É gente, que susto! Nesta segunda-feira nós fomos pegos de surpresa quando nos deparamos com a informação de que Luan Santana sofreu um acidente em cidade do interior do Mato Grosso. Será fake news ou será verídica essa informação? Buscamos em fontes sérias e realmente procede. O sertanejo Luan Santana e parte da sua equipe sofreu um acidente. A caminhonete que levava o cantor e a sua equipe bateu após ser atingida por uma van por volta de 11h30 da noite deste sábado. Ele estava na cidade de Juara, no Mato Grosso onde se apresentaria em um evento local e uma ambulância chegou a ser chamada até o local para o pronto atendimento de um dos ocupantes que se feriu. No caso aqui, o motorista da van que acabou fraturando três costelas. Após o susto, o cantor se apresentou normalmente na cidade. Segundo informações, o cantor afirmou que ele não sofreu nenhum arranhão e estará participando do Criança Esperança da Globo na noite desta segunda-feira.